E aí Aí sim agora sim vamos continuar nossa história zinha né depois a gente faz mais sequestia secundária Mas irado ver sequestia cheia massa Peguei um item irado depois no final E aí Peguei aqui o portalzinho O único canto que dá pra ir pra cá é muito absurdo né O que você acha Mimir? O que o Baldur quer com a gente? Bom vamos ver o que sabemos Baldur é o melhor rastreador de Odin sem dúvida Se está atrás de vocês é bem provável que Odin também esteja E quanto ao que Odin quer? Isso eu conheço bem O que nós temos que Odin não tenha? Ele é o rei dos deuses Dos Aizir sim Mas o alcance dele não é ilimitado E onde ele não alcança é o que o preocupa Ele me encheu bastante com esse assunto ao longo dos anos Nossa Mimir acha que Baldur estará nos procurando para Odin Que ir aonde não alcança Mas nós alcançamos? É porque eles são deuses Pelo menos ele é deus de outro panteão né O Kratos é pelo menos E provavelmente o Atreus também O que é que isso aqui está piscando? É que eu estou aqui né? É Beleza Cheguemos O que deixou vocês abismados aí? Vão logo Cheguemos O que deixou vocês abismados aí? O que deixou vocês abismados aí? Manopla da era estressada Manopla da era estressada Cadê a pedra da ressurreição? Opa Foi mal Deixa eu vender isso aqui Espero que esteja satisfeito Nossa Esse ataque aqui é muito doido E tipo requer mil coisas para poder pegar ele Que bizarro né? L1 e R2 Doideira Pedra de ressurreição Beleza Quando eu for para as valquírias Quando eu for para as valquírias Aí eu compro essa pedra melhor Se tem que ir a jantar muita coisa né? Se tem que ir a jantar muita coisa né? E agora vamos entrar aqui No cofre de tiro Cara Cara O Cizel Opa Era R2 Cara Como eu fio Uau, não acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr. Outro daqueles. Interior da ponte de Tyr. É Tyr, mas falta o painel do meio. Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Tríptico. Mimim é um deus, né? Vai em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses. Animais. Ou então... Foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... Chuva? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora vão achar que só consegui. Porque eu magrice foi. Você é uma piada. Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa pro seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não... Sabe nada... Da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Para! Eu acho que quebrou. Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Isso não acabou! Vixe! Cara, o garoto! Atreus! Você tem que levá-lo até Freia rápido? Não tem outro jeito! O chuminho está mal. Caraca, é doideira, viu? Mano, quando ele... Aparece essa musiquinha... Essa musiquinha tem mãe mesmo. Eu vou te falar, viu? É foda, viu? É muito foda, mano. Freia! Cadê a Freia, mano? Ah! Parece que ele meio que usou a fúria espartana. Não foi o Atreus? Que massa, velho. Uma parada assim. Ele está mal, hein? A caverna da Bruxa. E Freya, né? Um deus que se achava mortal É que ele deve ser um deus Compre aí, ó Alguém chamou a serpente? Vou chamar a serpente É? A fé que aumentou Ele está tremendo É grave, é melhor se apressar Deu uma bugada? Acho que bugou Que loucura, mano Freya Abra a porta Nos ajude Está ouvindo, mulher É urgente Eu sou uma deusa, vá embora O menino está bom Freya Está doente Entre Não é uma doença comum A natureza do menino A sua natureza luta dentro dele Eu fiz isso Eu fiz isso Pode me ajudar? Claro Tem um ingrediente raro Que só existe em Helheim O guardião que protege a ponte dos condenados Que é o coração dele Hel... Você conhece? Esse não É um lugar de frio implacável O fogo não queima E nenhuma magia dos nove reinos Pode criar uma chama Quanto aos mortos Seu machado de gelo vai ser inútil Você precisa de outra coisa Então devo voltar pra casa Deixar no passado que jurei Deixar enterrado Aí é loucura Quem você foi não interessa Ele não é seu passado É seu filho E ele precisa do pai Essa runa abre a ponte pra Helheim Quando estiver lá Não atravesse de jeito nenhum A ponte dos condenados Não tem como voltar Entendeu? Oh... Garoto... É, Mel Vá depressa Tem um caminho no jardim Que leva ao meu barco Pegue Volte pra casa Mexa no passado Faça o que precisar Mas traga O coração do guardião da ponte E seu filho pode sobreviver Agora Que massa, véi Vamo pra Helheim Será que ele vai pegar... Mano, com certeza absoluta Ele vai pegar Na última vez eu fui Não Tem razão por desconfiar de uma deusa Não precisa explicar Não pra mim Não por isso Eu vou cuidar dele Promessa de uma mãe Gente, agora eu vou só, mano, ó Porra Tipo Provavelmente Peraí, se ele tá... Se Hel e o Tártaro, né Que no caso seria Hades O reino submundo Justamente em Helheim Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso Me deixe Como quiser Mas cadê o barco? Aqui Então, se ele tiver que ir pra casa Pegar as Blades of Chaos, né As lâminas do caos Pra poder matar os mortos Faz sentido, né Se for Helheim e o Hades Se for o mesmo local, né No mundo, não sei Ela falou que o machado não serve de nada lá Beleza, né Bora nessa Gente, acho que o Thor tá puto, viu Caraca, que doido, velho Muito doido, brother Ó Muito massa, velho Atena! Atena! Saia da minha cabeça! Atena! Atena! Caraca, o que é que tá acontecendo, mano? Olha O que é que tá acontecendo, mano? Voltei pra casa, ó Voltei pra casa, ó O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?